A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SAB? E você? Não se preocupa com isso? Com o que? Vai passar a vida inteira sem beijar ninguém lá. Giovanna... É verdade, não é? Quem é que vai querer me beijar? Aqui é o 211? É aqui sim. Como é que você se chama? Gabriel. Ai, eu vou te falar uma coisa, esse menino novo é muito. Quem sabe ele não é meu príncipe encantado? Você sempre foi assim, Léo? Sempre. Tem um que dizer que você nunca viu o rosto da Giovanna? É, é o Gabriel. A gente vai fazer trabalho com o menino dele me encontrar aqui. Léo, hoje é o dia do eclipse. Vamos ver? Desencana. Minha mãe nunca vai deixar eu ir. Fica preocupada. A gente pode ir escondido aqui. Você é sozinho de noite, no escuro? Olha... Pra mim é sempre escuro. Que se torna. Mais um pouco de fogo. E não vai deixar o meu rosto da Giovanna. E não vai deixar o meu rosto da Giovanna. E não vai deixar o meu rosto da Giovanna. E não vai deixar o meu rosto da Giovanna. Música... Tchau, tchau.